Vamos ler o terceiro capítulo do livro. O mais alto objetivo, a meta mais elevada, o supremo fim. Procurai e encontrareis, a obra de Ben-Harr, já lemos os dois capítulos iniciais. Procurar e encontrar, é verdade, é mais fácil explorar o mundo exterior sob o aspeto de um explorador, descobrir, ou seja, descobrir as suas profundezas mais secretas, ficar com uma glória segura que cabe àqueles que fazem as descobertas, de que encontrar em si mesmo o seu ser mais íntimo. Permanece mesmo bem escondido para aqueles que crêem até já ter prescrutado há muito as forças da alma. Mas que o fizeram de tal maneira que a alma se dissolveu diante dos seus olhos numa espécie para um vazio fantomático ou de fantasma. percazei-vos de todo o orgulho, mesmo que aquilo que parece aos homens mais sábios de outrora, como enigmas sombras, vos pareça familiar. Pode ser que aconteça que, se muitos enigmas vos pareçam ter sido resolvidos, é que tu satisfizeste-te com uma solução que não está provida daquela profundidade da qual, aos antigos sábios, chegava o murmúrio do próprio mistério, a questão que o próprio mistério fazia aos antigos. Na realidade, entre os procuradores do passado, houve aqueles que souberam encontrar e, se tu queres, como eles encontraram, é preciso preparar-te para procurar lá onde eles encontraram. Eu quero ajudar-te a procurares em ti mesmo. Pois é apenas aí que poderei esperar descobrir, para vós mesmos, o que sempre procuraste. Nenhuma atividade do pensamento, nenhum raciocínio hábil jamais poderá fornecer a última solução procurada de todos os problemas, quanto a todos os problemas, a qual põe incescentemente à vossa alma a incertidão dos conhecimentos terrestres. Ora, fazei então agora, de hora avante, calar estes pensamentos barulhentos, até que só subsista no interior de ti próprio, esse grande silêncio, onde acabou de falar o que se via do exterior. Aprendei em seguida a grande arte da espera, da escuta, plenamente confiante. Sim, a arte não é muito fácil de aprender, mas todos os que encontraram aquilo a que eles aspiravam, eles tiveram que aprender. E esse tempo de aprendizagem não será poupado a ninguém daqueles que querem encontrar. guardai-vos, se quereis encontrar, da tentação que consiste em querer diminuir o período de espera. Se vós, perante esta tentação, cededes, sem considerares bem, sereis obrigados a esperar ainda mais tempo. Em verdade, todos aqueles que percorreram este caminho de procura, de demanda, sem encontrar o que eles esperavam encontrar, podem estar certos que a única razão para tal, aqueles que pensaram erradamente ter o direito de diminuir o período da escuta, da espera, da vigilância silenciosa. Enquanto esta tendência subsistir daquele ser que procura, ele não atingiu a grande calma, que é a condição primeira de qualquer descoberta. Com que direito se queixará ele se todo o seu esforço foi vão? Do mesmo modo que aquele que procura encontrar o que está escondido no mundo exterior, ele se procurará sempre em vão, sem resultado. Se eles não souberem estourar em si, a calma, que tanto nu, como noutro caso, é necessária para se encontrar o que se procura. Todos aqueles que procuraram o mais profundo deles próprios, a resposta última, e descobriram o objeto, o fim e a meta da sua inspiração, Tinham-se exercido antes na arte da paciente espera, e tinham conseguido chegar a cultivar a calma. É só na mais silenciosa imersão interior, que eles obtiveram o que milhares de seres procuram em vão, mas aos quais falta esta calma. O reino de Deus suporta a força e só a conquistam aqueles que empregam a força. Mas esta força, ao contrário do que muita gente pensa, é apenas a força do domínio de si, aquela força que sabe afastar da alma toda e qualquer agitação. É só após teres criado em ti uma calma, tal que te aparecerá como pouco racional, te perguntaste quando obterei a iluminação. Estarás então verdadeiramente próximo da realização e poderás esperar, de um coração confiante, encontrar o que te pareceu, o que te permanecia velado. Portanto, quando, sujeito à impaciência, tu estavas entregue, os esforços vão-nos aos térreis. Só deves dar uma importância muito secundária ao saberes quando chegarás nesta terra, ao mais alto conhecimento. Deves procurar como alguém a quem não há, não fui posto ou não fui dado a qualquer fronteira temporal. Deves procurar como alguém que sabe que encontrará, pois o que ele procura existe. E que tal não se pode afastar dele, desde que ele seja digno de encontrar. Quanto mais aumentem a certeza e a confiança em ti mesmo, mais se aproxima de ti a ajuda do alto. Cultiva em ti mesmo a confiança da fé. Guarda-te de pensamentos dissolventes, os quais, incisantemente, querem-te fazer temer. Que não conseguirás encontrar, que será recusado o encontro. Aprenda a reconhecer que abandonaste a tal receio ou medo, é uma blasfémia. É um pecado contra o Espírito Santo, diremos nós. Pois, a nossa mais alta missal e mais alta fidelidade deve ser esta, acreditarmos sempre que pela aspiração e a paz, e uma vida harmoniosa ou harmonizadora, podemos entrar em contato com o Espírito e com a Divindade. Contemos agora a narrar. Tu tens em ti mesmo a possibilidade de libertar-te de todas as dúvidas. E é só em ti mesmo que podes chegar à última certeza. Repudia, afasta, rejeita tudo o que procura afastar-te desta confiança em ti. Mesmo que isso seja algo que o teres considerado até agora como uma verdade santa. Lá onde tu deves encontrar o último conhecimento, é preciso que todo o pensamento cerebral se calme. Mesmo que ele já tenha milhares de anos e que se mantenha maior respeito. Lá, no assunto do nível, tu estás só contigo mesmo, e nenhuma potência da Terra te pode perturbar nem te vir ao céu. É só no mais profundo de ti mesmo que tu podes esperar encontrar o que tu procuras. E todas as maravilhas dos espaços celares ou cósmicos longínquos aparecerão quase como ridículas em relação ao que te há reservado. É só no mais profundo de ti mesmo que te encontrarás a ti mesmo. E que reconhecerás que toda a demanda só tinha a ver com tu mesmo, com tu próprio, contigo. Vos passar para o capítulo 4º, da Luz Eterna. As cabalhas tornaram-se sombrias. Mesmo sobre os palácios, planha uma inquietude obscura. Trazem-se lâmpadas de óleo para lutar contra as trevas. Acendem-se as velas dos candelabros, mas a obscuridade não quer desaparecer. Ó, é uma outra luz que te é preciso para que possas encontrar a alegria. Mas, amigos e amigas, dizei contudo que esta luz vencerá seguramente a noite que vos rodeia, desde que tenhais confiança, desde que tenhais confiança. Não compreendei vós que vos tornais vós próprios prisioneiros das trevas. Não vos deixeis assustar ou aterrorizar pela obscuridade que vedes diante de vós nos caminhos vossos. Vós viraste-vos a vós próprios para a obscuridade, de tal modo que as trevas têm de vos rodear. Até que chegue a altura certa em que vós vos orientareis de novo para a luz. Contudo, mesmo as trevas, elas contêm uma promessa de luz. Elas põem em jogo as forças que fazem expirar ardentemente à luz e vos incitam a modificar a direção. Cultivei a paciência e a confiança tranquila seja preservada por vós. E bem cedo estareis seguros ou estareis a caminhar seguramente de novo na luz do sol. Mesmo uma noite mais profunda, a luz não está mais afastada de vós que na mais brilhante claridade. Com a condição que vós quereis virar-vos para vós próprios, ou seja, para ela. Dirigi-vos para o sol e toda a obscuridade ficará para trás de vós. Foi assim que os antigos caminharam de um passo seguro e livre na luz e deixaram atrás de si tudo o que era sombrio. Contudo, os seus descendentes foram seduzidos cada vez mais pelas trevas. O que se encontrava para trás tornou-se mais importante o caminho que lhes restava a percorrer. Aprenderam a olhar para trás e a voltar atrás no caminho. Era uma obscuridade que eles esperam encontrar, o sol parece da luz. Quanto a vós, descendentes, longínquos desses descendentes, que por causa desse engano ou desvio doutrora, vós estáis virados para a obscuridade, não os admirais de estares rodeados hoje por trevas espessas. É necessário-vos fazer-vos volver em volta, se quereis um dia, como os antigos, como os antepassados, encontrar... encontrar-vos um dia na luz do sol. Esta meia volta exige coragem e uma vontade resoluta. Há muito que os vossos olhos deixaram de estar habituados à luz e só ela vos pode levar à alegria. Ora, é inevitável que vos faça mal a luz do sol, antes que eles tenham os olhos aprendido, a força de aguentar essa luz e aprendam em seguida a amá-la. Contudo, são muitos aqueles que já chegaram ao ponto onde está o retorno e muitos também os que já estão na via do retorno. Se alguém se decide empenhar a si mesmo neste caminho, nunca será privado guia. Vós, que procurais ainda na direção à porta, não vos demorais mais sobre os caminhos de erro que vos conduzem cada vez mais na noite. E vós, que estáis fatigados da procura e da demanda, não vos contenteis apenas das vossas cabanas ou palácios de acender feixes de luz no fundo miseráveis. Virei-vos para a luz eterna corajosamente e deixai a obscuridade para trás. Olhai! A luz e as trevas não mudam de lugar. Só depende de vós tornar-vos prisioneiros da obscuridade contínua ou de virar-vos o vosso olhar para a luz. Na verdade, todos vós sois iluminados pela luz eterna. Amém. Lemos então aqui dois capítulos deste livro sobre o objetivo mais elevado que vamos aos poucos compreendendo que se trata de retomarmos a visão e a ligação e o amor com a luz suprema, a luz do sol, a luz divina. E que esta busca tem de ser feita no nosso interior. E que ela assenta-se numa base de paciência, de calma, de espera persistente e perseverante para que se instale em nós mais o silêncio. Para que os barulhos dos pensamentos do exterior vão diminuindo. e em vez de um vazio fantasmático, como alguns querem crer, comece a despontar a luz divina. A luz que nós apenas temos que aceitar que existe nas profundezas de nós próprios e virarmos para ela confiantes, sem receios nem medos que isso seja tarefa impossível. Apenas temos que preservar diariamente, em meditações maiores ou mais pequenas, mas nas quais preservarmos nesta aspiração ao sol divino, à luz eterna do silêncio, calmo, confiante e alerta. Temos graças. OM AMEN Se quiser, pode fechar os olhos e meditar um pouco. OM AMEN Temos graças a Boi Navar e aos Mestres, Guias, Anjos e a Divindade, que estão sempre prontos a ajudar-nos e a inspirar-nos neste caminho da Luz. OM AMEN OM